Música Música Se eu te ouvir dizer que o mar azul Virou pela chapa Os carangaios já deixaram Andar por trás Conhecer Conhecer Experimentar O outro lado da si mesmo Tudo bem Tudo bem Não há quem Não seja louco Ou pouco encare Música Olha, rovô Olha, rovô Olha, rovô Olha, rovô Olha, rovô Que o amor me quiser Faça fazer um sinal Lado na brisa do mar Ou no raio do sol Sempre que o amor lhe quiser Vou acompanhar nessa luz Sentir a corrente passar E esquecer-me De mim E esquecer-me De mim Sempre que o amor lhe quiser 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 Que dá esta flor, de ver em mim, ó Que é uma anota, fora de que eu quero Espero que tu caia, como o chão Estou pronta para a grande festa E tudo isso é o que eu quero Vou dar uma cidade na testa Espero que tu caia, como o chão Estou pronta para a grande festa E tudo isso é o que eu quero Vou dar uma cidade na testa Estou pronta para a grande festa Estou pronta para a grande festa Aonde eu estou, porque eu só quero ir Aonde eu não vou, porque eu só estou Estou bem, aonde eu estou, porque eu só quero ir Aonde eu não vou, porque eu só estou bem Aonde eu não estou Estou bem, aonde eu estou, porque eu só quero ir Aonde eu não vou, porque eu só estou Estou bem, aonde eu estou, porque eu só quero ir Aonde eu vou, porque eu só estou bem Aonde eu não estou Estou bem, aonde eu 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 estou Aproveitam todo o mundo espaço Que lhes oferecem na rádio e no jornais E falam como se embarassam Como se fossem formados sem falar demais Tormaturgia feita maneira É como caixou numa ratoeira Tormaturgia feita maneira É como caixou numa ratoeira Tormaturgia feita maneira Fita maneira É como caixou numa bateu aeira Tormaturgia feita maneira É como caixou numa ratoeira Fita maneira É como caixou numa bateu aeira Uouh ! Aproveitamodurgia feita maneira